Alô galera do canal Jackson Vegas, mais uma vez estamos aqui para falar um pouco a respeito de alguns acontecimentos do mundo. Você quer ser um milionário? Você quer ter um milhão, dois milhões, um milhão e oitocentos mil reais, quatro milhões de reais? Eu conheci pessoas que ganharam um milhão de reais na loteria, na lote fácil, em jogos como esse aqui ó, na lote fácil. E dois, três anos depois eles acabaram com tudo, eles esqueceram de uma coisa, quando você não investe, quando você não viaja para lugares lindos como esse aqui ó, Las Vegas, você pode perder tudo. Há sete anos atrás tinha um cara na loteria na minha frente, e numa sexta-feira, e ele ganhou 642 mil reais, ele ficou muito contente. Vinte dias depois, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, ele ganhou de novo na lote fácil 232 mil. No total, ele ganhou 874 mil reais. Dois anos depois, para a tristeza da família dele, de muitos conhecidos dele, ele estava pobre de novo. Nem o carro que ele tinha quando ele ganhou, ele tem mais, hoje ele anda de pé. Por quê? Porque ele não soube investir. Então se você mora em Ribeirão Preto, se você mora em Salvador, se você mora em Iressê, na Bahia, se você mora em Curitiba, em Londrina, se você mora em Sertãozinho, em Franca, indo em Bebedouro, São Paulo, onde já ganharam em 2011 11 milhões de reais na Mega Sena, cuidado com o que você faz com o dinheiro. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o que as pessoas fazem para depois ficarem pobres de novo. Com o que é que eles gastam? Em vez de gastar em um lugar maravilhoso desse, ó, pegando um pouco dos reais que ganham na loteria, indo numa casa de câmbio e trocando por dólares, né, dólares. Trocando por euro para viajar também para a Europa. Então em vez das pessoas irem com a família para um lugar como esse, Las Vegas, e passar uns dias, as pessoas preferem gastar com, não vou dizer ainda, porque eu vou mostrar para vocês com o que é que elas preferem gastar o dinheiro e dois, três anos depois, às vezes nem isso. Acabam com tudo e voltam à pobreza novamente. Então juízo, um abraço. Quando você ficar milionário, que eu sei que você vai ficar milionário, cuidado com o que você faz. Certo? Porque as consequências depois serão terríveis. E curta mais essa cidade aqui, ó. Um abraço. E aí, ó, 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 E aí, ó,